Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar mais um pouco sobre Brave Nine. Quanto tempo eu não faço um vídeo de Brave Nine, né rapaziada? Tô com um tempo curto, mas eu tenho jogado todo dia. Então, tô deixando a peteca cair aqui não. Tô mantendo a minha conta, a evolução da minha conta, né? Em dia. Enfim, o que que nós vamos falar nesse vídeo? Vai ser um vídeo bem rapidinho. A ideia desse vídeo é mostrar o boss atual da guild, que é o Petraceratops no modo floresta. Eu acredito que eu não fiz ainda o tutorial do Petraceratops na floresta. Então, vamos mostrar aqui pra vocês rapidamente, né? Tem muita enrolação. A gente sabe que o Petraceratops é aquele boss que tem que ter defenders, né? Porque ele é tank e tal, ele levanta aquele shieldzinho, tem um defender não atacar ele. E o modo floresta que você não crita. Sua taxa crítica é sempre zero. Então, qual o time que eu montei aqui, né? Quando ele ataca, ele estuna geral. Então, pra não ter que gastar um suporte, colocando um suporte que não vai, entre aspas, servir pra nada, né? Porque a ideia do suporte é dar taxa crítica, dano crítico, pra galera critar e regaçar. Só que o suporte também, ele aumenta da buff de ataque. Então, buff de ataque seria interessante aqui, porque você precisa de ataque pra dar mais dano. Você não vai critar, você precisa de ataque. Então, pra buffar todo mundo de imunidade, eu uso a Helga, né? Deixo ela na frente pra ela morrer e buffar geral, pra ninguém tomar o stun do boss, né? E eu estou usando quem mais? Como dois. Eu estou usando a Cilia, porque ela tem a estigma dela lá, que diminui o status do boss, né? As resistências aqui, então o boss já vai ficar praticamente com 0 de defesa e praticamente 0 de agilidade, né? Por causa da Cilia. A Cilia, ela dá 95% de redução todos os status. E ela dá incoming damage de 95%, então isso aqui é muito importante aumentar o dano que você vai causar no boss, né? Ele já tem quase 61% aqui de redução natural. Tem que reduzir isso aqui e começar a dar o dano extra. Então, a outra que eu vou fazer aqui também é a Aya. Aya, porque ela dá um DOT, também aumenta o incoming damage que o boss vai tomar. E 0 agilidade do boss aqui. Ela diminui em 75%. Como a Cilia já vai deixar com 5%, que ela diminui em 95%, os outros 5% a Aya zera, né? E ele vai tomar 100% de dano, né? Não vai ter resistência a dano nenhum. E os buffs, eu tenho garantia que todos vão durar a duração normal, né? Porque a agilidade, quando proca, você corta a duração do buff pela metade. Então, aí o outro que eu botei aqui é a Orfina. Por causa desse debuff aqui, ó. Aumenta o incoming damage de 75%. Ela consegue usar duas vezes. Então, isso aqui é dobrado, né? Então, dá o quê? 150% de redução de dano. Ela consegue acumular aqui atacando duas vezes. Quem mais que eu botei aqui? O quinto. A Elijah tá aqui só por causa do Concentrate Fire. Ela diminui os status também em 50%. Só que, como o boss já tá com 0%, então isso aqui não vai agregar em valor em nada. Ela só tá aqui por causa do Concentrate Fire pra Ventana, quando atacar, conseguir dar o dano bacana, né? E depois, o 6, o Exile com mais um Concentrate Fire. Pra Ventana dar o dano máximo, que é 3 milhões, né? Eu fiz o teste com um Concentrate Fire só. Ela dá 1.6 milhões. Então, eu preciso dos dois pra ela dar os 3 milhões. Então, ele tá aqui pra dar o Concentrate Fire e dar um daninho também, né? Porque ele tem essa skill aqui, que também dá um daninho legal, né? Então, tá aí o Exile, um ótimo bonequinho também. Depois, o Gunter. O Gunter tá aqui só pelo debuff também, ó. Dá incoming damage de 95%. E DOT pega no boss, né? O boss, ele tem imunidade a status weakening e ataque interference. Mas DOT e estigma funciona. Então, você precisa de personagens que tem DOT, damage overtime ou estigma pra conseguir debuffar o boss, beleza? Então, aí vem aqui 7, o 8, a Ventana pra dar os 3 milhões. E a Ser com o nono aqui, porque ela também dá um daninho legal, né? Ela não é uma Ventana que vai dar os 3 milhões, mas ela vai tirar uns 700k. Ainda mais que ela foi buffada agora, né? Nesse último pedido, ela recebeu um buffzinho. Então, o dano dela melhora um pouco. Na verdade, o dano dessa skill aqui não muda, não. O dano dela vai subir um pouco com a 10 skill aqui. Porque ela, quando ataca, dá um daninho aí adicional no inimigo, né? Então, ela deu esse buffzinho aqui que melhorou um pouquinho o ataque dela. Beleza, então vamos mostrar aí o resultado desse time. Não dá muito dano, porque esse, cara, o boss de floresta é um problema, né? Como não dá pra critar e tal, é ruim dar dano, né, nesse boss. Mas, enfim. Aí o nosso timinho, a gente consegue deixar em common damage em até 150%. Tá lá, 117, vai chegar até 150, eu acho. Tá lá, 150% de common damage. E aí, garante o nosso daninho aí, meia boca. 4 milhões e alguma coisa. Aí, 4,300. Tá bom, né? Melhor que nada. Boss de floresta é sempre assim. É difícil dar muito dano. Mas, se você conseguir pegar esse time aí como base e melhorar, beleza, é isso. A ideia é essa, ajudar, né, rapaziada? Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa seu like. Não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, tranquilo? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos. Até a próxima, família. Tchau, família. Tchau, família.